Há alguns anos, os programas de humor de televisão, eles brincavam, né, que o bandido ia assaltar com a maquininha, né, coloca a arma, passa aqui o cartão. Parecia tão distante, mas não tá não, viu? A polícia prendeu dois suspeitos e eles estavam comercializando drogas e tinham duas maquininhas pra receber a grana, Silvia. Eles estavam em patrulhamentos ali, os policiais em patrulhamento ali na região de Trindade de Leste, ali na região mais específica do Ponta Caiana, quando eles viram um homem escorado em um carro, né, e quando a polícia se aproximou, ele correu, mas não adiantou não. Ao meu lado aqui tá o aspirante oficial, Dias Carneiro, pra gente falar mais sobre essa ocorrência, é correr, entrou dentro do estabelecimento, tentou fechar a porta, mas não teve jeito não, a polícia chegou nele. Sim, boa noite a todos. No caso, o indivíduo tentou correr pra dentro de um comércio, de fato, né, eram dois indivíduos, um deles tentou correr pra dentro do comércio, porém não obteve êxito em invadir da equipe. A equipe do tático da 23ª Companhia Independente, vinculada ao 16º Comando Regional da Polícia Militar, fez a abordagem e no momento em que fizemos a busca no veículo, encontramos, além de drogas, encontramos aí as duas máquinas de cartão, que é um fato diferenciado ocorrido, e que esses bandidos estavam utilizando essas máquinas pra fazer a comercialização aí do entorpecente. Vocês perguntaram, essas máquinas aqui vocês usam em que? Como é que foi a resposta? A priori tentou dar uma desculpa, né, falando que era pra passar compras e tudo mais, contudo, após serem indagados mais vezes, eles confessaram que, de fato, essas máquinas eram utilizadas para a venda da droga. Eles levaram vocês até a casa de um deles? Sim, a partir do momento que foram encontradas algumas porções de droga, de maconha e cocaína, dentro com um dos indivíduos, o que havia evadido, e as máquinas de cartão, débito, crédito, dentro do veículo, eles confessaram que havia mais drogas em uma casa no Jardim Decolores, em Trindade também, e daí a equipe do tático deslocou até o local e encontrou aí o tablete de maconha e diversas outras porções de droga, papel filme para embalagens e, além de uma faca utilizada aí para fracionar o entorpecente. Em compensação, muitos trabalhadores, Silvia, não têm condições de pedir uma maquininha para poder trabalhar, né, enquanto a bandidagem já está aí, usufruindo esse direito do cidadão. É, eu fico imaginando o que é que fica a relação ali da compra, né, que quando a gente passa o cartão, vem, né, na fatura. O que será que está escrito na fatura? Eu me perguntei, o que é que vem lá no estágio do cartão? Pagamento de quê? Pois é, isso aí é até uma curiosidade, né, porque a ousadia desses bandidos hoje é inacreditável. Felizmente a polícia militar não descansa e vai sempre coibir, sempre coibir essas práticas. E você que é ladrão, que é bandido, que pretende ingressar nessa atividade criminosa, saiba que a polícia militar estará no seu encalço, você não vai conseguir ter êxito na sua atividade.